MÚSICA 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 E o que eu quero entrar? Nananá O nananá Olha as amigas da minha irmina Não quer ver a querer me soltar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto Te fazia delirar Te chamava de gostosa Era mordida sem parar E além de tudo Tu que quis terminar E além de tudo Ela quis me largar E hoje em dia não vai Caramba, sei cá, pai Nananá Nananá A maioria das amigas da minha irmina Estão querendo ficar Nananá Nananá Olha as amigas da minha irmina Não quer ver a querer me soltar Segurou? Então solta a partida seca Então vai E ae E ae E ae E a solta a partida E de novo Vai lá E as meninas com o putinho Não vem de cantar Que é tão bom Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum Remix Exagonal Bom, 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 bom Reventação Rwhoa Em De novo Exagonal